A primeira edição do Torneio de Futebol de Rua foi uma aposta ganha por parte da Câmara Municipal de Espinho e da Associação de Futebol Popular do Conselho de Espinho. Esta festa do futebol para os mais jovens foi uma experiência única, que contou com vários escalões, desde Benjamins, traquinas e iniciados e que pautou-se pelo imenso sucesso, enorme fair play e jogos muito bem disputados. Desde sexta-feira, que 30 equipas num total de 240 crianças com idades entre os 6 e os 12 anos divertiram-se a jogar futebol. A Associação, em parceria com a Câmara Municipal de Espinho, contou com a ajuda de muitos voluntários e empresas patrocinadoras que tudo fizeram para que o evento fosse um autêntico êxito. Durante os últimos jogos de domingo, houve ainda espaço para diversas atividades, remate de precisão à baliza, insufláveis, trampolins, jogos lúdicos, com o apoio dos escuteiros de espinho e anta, e muita animação, com a participação das Royal Crew e Rusgas de S. Pedro de Espinho. O evento contou com a presença de diversas entidades, desde a Câmara Municipal de Espinho, Juntas de Freguesia, Federação Portuguesa de Futebol, representados por Arménio Pinho e Hélder Postiga, e o Canal 11, com o programa de Cândido Costa, Cândido On Tour. Foi uma tarde onde várias centenas de pessoas se deslocaram à Praça do Mar, dando um colorido especial a esta festa do futebol. Cândido Costa, Cândido Costa, Cândido Costa, Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.